Alphawise Y1, será que esse smartwatch aqui, baratinho, vale a pena mesmo sendo baratinho? A gente vai conferir isso no vídeo agora. Fala galera, beleza? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro e eu sou aqui do canal Em Análise, que é o seu canal de tecnologia, beleza? Então hoje eu tô trazendo aqui o review desse smartwatch aqui, que é um smartwatch super baratinho. Hoje, na data desse vídeo, ele tá saindo na casa aí mais ou menos dos R$ 47,00 na Gearbest. Vou deixar o link aqui embaixo, caso vocês se interessem. Bom, pra ser bem sincero aí com vocês, eu tive as minhas dúvidas, refleti bastante pra saber se eu recomendaria ou não esse smartwatch aqui pra vocês, porque ele é muito baratinho, mas apesar disso ele tem alguns probleminhas que eu acho que pecam demais em alguns pontos. Bom, o primeiro ponto aí a ser considerado é o acabamento dele, tá? O acabamento dele é um acabamento muito simples, é um acabamento que não tem resistência IP67, IP68, nada disso. Então se você mergulhar, deixar molhar, qualquer coisa que acontecer aqui com esse relógio, um respingo d'água mais forte, pode fazer você perder esse seu smartwatch aqui. Os plásticos que compõem aqui o acabamento desse smartwatch não são de boa qualidade, tá? Então você pega aqui na pulseira, você sente que é aquele tipo de plástico, uma borracha mais rígida, e a carcaça dele é um plástico que não tem lá grande qualidade também. Como vocês podem ver aqui atrás, ele não tem um sensor de batimento cardíaco, então vocês não vão ter esse monitoramento disponível nesse smartwatch aqui. E assim, um smartwatch que não tem resistência, não tem nem o IP67, não tem monitoramento cardíaco, hoje em dia é quase que um sacrilégio, né? Você encontra qualquer smartband aí, por mais baratinha que seja, trazendo já esses recursos, trazendo já uma resistência a qualquer água que seja. A bateria dele não dura nada, você vai conseguir chegar no máximo até o final do dia se você utilizar ele de maneira muito moderada. Se não, em questão de horas, a bateria dele é completamente drenada. Porém, em contrapartida a tudo isso de negativo que eu tô falando dele, ele tem várias funcionalidades aqui dentro que você só vai encontrar em smartwatches mais caros. Entre elas, você vai ter aqui o WhatsApp, você vai ter o Facebook, você vai ter o seu Telegram, você vai conseguir atender e realizar chamadas diretamente por ele, você vai conseguir verificar mensagens, e algumas das opções que ele tem aqui dentro dele, você pode realizar de maneira escrava, ou seja, você pode utilizar, por exemplo, a ligação via Bluetooth. Então, se você tiver com o seu smartphone aí do seu lado, próximo a ele, você pode sim realizar uma ligação ou atender uma chamada diretamente por ele, sem ter a necessidade de você inserir aqui o seu SIM card. Mas, por exemplo, pro WhatsApp, pro Facebook, pro Telegram, você vai precisar sim pegar o seu SIM card e colocar aqui dentro dele. E por conta disso tudo que eu tô falando aí pra você, aliado ao preço dele em torno de R$47, ou seja, menos de R$50, na data desse vídeo, fica difícil você também não recomendar esse aparelho aqui, apesar de todos os pesares que ele apresenta. Por exemplo, o cômputo de passo dele tá longe de ser exato, o monitoramento do sono dele não é nada preciso, mas ele tem todos esses módulos à disposição, caso você precise utilizar isso no seu dia a dia. Com base nisso, e levando em consideração principalmente o preço que ele se apresenta, é um investimento até que razoável você pagar R$50 por um smartwatch. Ainda que a qualidade dos materiais que compõem ele não sejam lá muito boas, você vai ter algumas funcionalidades aqui que talvez possam sim agregar alguma coisa a você. Mas também não esperem nenhum tipo de desempenho primoroso por parte desse smartwatch aqui, porque ele não vai te entregar isso. Inclusive, eu já li alguns relatos em que pessoas compram esse smartwatch e ele logo logo apresenta algum tipo de defeito. Claro que não dá pra se considerar exatamente em que circunstâncias as pessoas estavam utilizando ele. O meu tá funcionando até hoje perfeitamente, mas já fica de sobreaviso aí que, levando em consideração o preço dele e a qualidade dele, talvez você acabe perdendo de maneira rápida esses R$50 aí que você gastou pra comprar esse aparelhinho aqui. Isso vai depender principalmente do cuidado que você vai ter com ele e também um pouquinho da sorte pra você não pegar nenhuma unidade defeituosa. Mas, levando em consideração mais uma vez o preço, se você quiser muito esse tipo de funcionalidade dentro de um smartwatch e não quiser pagar caro, você vai encontrar aqui nesse Alphawise Y1 por menos de R$50 atualmente. Então, o que eu vou fazer? Não vou recomendar, mas também não vou desrecomendar, tá? Fica a seu critério aí você pesar bem aí o que você prefere, o que você precisa num smartwatch e o quanto você pode pagar por um smartwatch, tá? Se você puder pagar um pouquinho mais, eu aconselho que você pule esse aqui, tá? Porque apesar de tudo isso, é como eu falei pra vocês, ele é muito baratinho, ele não é de boa qualidade e dependendo da maneira como você for utilizar ele, pode ser que ele apresente um problema muito cedo. E se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa aquele like aí, ativa o sininho de notificação pra que você fique sempre por dentro das novidades e até o próximo vídeo. Bye, bye!